É maravilhoso mesmo. Trabalho, esforço e dedicação, acho que sim. É muito bom o trabalho que desenvolvemos. É uma amizade familiar dos músicos. A minha segunda casa, não é? É um privilégio trabalhar aqui todos os dias. É uma alegria. Muito orgulho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL